Então, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, tá bom dia, Caminha! Tá vendo tudo? Vem aqui pra mim. Eu ganhei, a Laura... Não sei o que ganhou, a Laura quem ganhou, né? Muita coisinha, muitas... Muita coisinha mesmo! De herança. E... Eu vim mostrar pra vocês... Calma, a gente vai mostrar já, certo? Já que a gente mostra isso. E eu vim mostrar pra vocês o que, na verdade, ela ganhou, né? A tia do meu esposo teve uma menina, ela já tem um ano, a Marlezinha, e ela... Engravidou de novo, mas aí agora foi um menino. E aí ela me passou algumas heranças e eu adorei. Por isso que, pra Laura, eu já tenho noção do que eu não preciso comprar demais e eu já ganhei muita coisa também, tá? Então, eu vim mostrar pra vocês o que eu ganhei. Tem coisa que eu ganhei que tá na caixa, coisa que parece que ela nunca usou. E assim, gente, eu não tenho esse problema de usar que não é novo, que alguém já usou. Dá licença, né? Ainda mais alguém que é da família e que eu sei que é super novo e conservado. Então, é cada coisa linda que eu vou mostrar pra vocês. Vou começar por esse. Tá tudo amassadinho dentro do balde, mas tá tudo lavado. Ela me deu tudo lavado, tudo, né, engomado. É lógico que eu vou lavar de novo, vou engomar de novo, mas tudo como novinho. Ó, esse aqui branquinho, tem o pezinho aqui, esse macacãozinho. Dá pra ser até, tipo, sair da maternidade, né? Tem o pezinho aqui atrás. E aqui a golinha. E aí tem esse... Essas pedrinhas aqui, esse bordado aqui. muito, muito lindo. Eu vou ser bem rápida. Você quer que eu tire? Mãe, tira. Vou ser bem rápida porque é muita coisa mesmo. Eu não quero que o vídeo fique longo, tá? Aí tem esse vestidinho aqui, ó. Tem esses biquinhos embaixo. Aí é... Tipo, esse véuzinho tem um forrinho. e tem o... Os botõezinhos de... De pérolazinha. A coisa mais linda. Esse aqui é bem pra pequenininho mesmo, tá? Vou ser rápida porque senão é muita, muita, muita coisa. Aí tem... Ah, esse não. Esse não foi herança. Esse ela ganhou do... Do esposo da minha sogra, tá? Esse macacãozinho tá amarelinho. Tá ainda com a etiqueta. Esse não foi herança não, foi presente mesmo. Que veio até junto com essa... Com essa tiarazinha de cabelo, ó. O que mais? Ela ganhou... Olha, gente, esse... Todos esses, nada eu comprei. Tudo é herança, tá? Esse aqui é azul marinho. Também pezinho fechado. Bem pequenininho. Ele é RN, ó. Muito, muito, muito lindo. Tem coisa aqui que... Eu que convivi muito com ela, convivo... Eu não... Tem coisa aqui que eu nunca vi nem ela usar. É... Ah, meu Deus, esse é um amor. Olha esse vestido, pequenininho. Ó, gente, muito pequeno. É porque tá amassado. Ele é tipo um doryzinho embaixo. Ó. Um doryzinho embaixo. E aí vem um vestidinho por cima. E tem esse lacinho com essa... Essa fitinha prata. E o botãozinho atrás pra fechar. muito, muito lindo. Aí tem esse também. Ó. Coisa mais pequenininha da mamãe, né? Muito lindo, gente. Olha essas florzinhas. Muito lindo. E tudo? Tão cheiroso. Ai, meu Deus. Olha esse, Daniel. Esses aqui, a maioria RN, viu? Esse tamanho que eu tô... Esses que eu tô mostrando pra vocês. Quase todos RN. Eu acredito que esse aqui também é RN. Olha esse, gente. Gente, esse aqui tá novo. Esse aqui é novo. Tá aqui. Até com o cruzeiro da loja. novo, novo, novo. Também é um borezinho de fechar aqui embaixo. E aí, tem esse lacinho e os coraçãozinhos e o babadinho aqui, ó. Eu vou deixar de usar um negócio desse, gente? Tá aí que eu não deixo. Ó. Esse bore aqui tá bem amassadinho, ó. Mas super novo. Olha essa gola de gripe com essas florzinhas. Ó. Esse é muito pequenininho. É da Kafka Baby. Eu comprei muita coisa da Kafka pro Daniel. Também. A saída maternidade... Quer dizer, saída não. A primeira... A saída também é da Kafka Baby. Mas a primeira troca de roupa do Daniel foi da Kafka. Um azulzinho lindo. Olha esse imitando jeans. de pezinho fechado. Também RN. Olha aqui. Bolsinho. Com ursinho. Gente, olha que coisa linda. Só tá bem amassadinho porque do jeito que ela me deu que já faz um tempo, eu guardei, coloquei no guarda-roupa e ainda vou tirar tempo pra lavar. Esse também é RN. Ó. Macacãozinho com o pezinho fechado. Os botões. E é bom até eu estar tirando aqui e essa ursinha bailarina com essa sainha de renda. Lindo, lindo. Esse aqui é aquele mais quentinho, né? É muita coisa. Vocês estão vendo, né? A economia que eu botei. Olha aqui, gente. Esse aqui. Pezinho fechado também. RN. A maioria RN. Mas esse aqui é um RN bem grande, viu? Esse é um RN um pouco maior. E tem esse lacinho aqui e pezinho fechado também. Fora sapato, viu? O Daniel tá aqui misturando os sapatos, todos os sapatos. Fora sapato que a Laura ganhou. gente, não. Para tudo. Olha esse aqui. Também é RN, mas é um RN bem grande. Olha que coisa mais linda. Olha. Ele imita vestidinho, mas é um macacãozinho que eu tô aqui fechado e manguinha longa. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, 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 lindo. O Daniel tá bagunçando todos os sapatos. Ó, esse tipo cardigão, né? Bem quentinho. Olha aqui o botão. Olha o bolso. Tu aguenta isso aí? Eu não aguento. De um a três meses. Também é considerado RN, né? Ó, pequenininho. Esse aqui é demais. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. A delicadeza desses vestidos. Tudo novo, gente. Assim, não tem um botão faltando, não tem uma mancha, não tem uma... Nada. Só tá amassado. E lavado. Tá tudo lavado. Só que eu vou lavar de novo pelo tempo que tá guardado aqui, né? Olha essa camisetinha. Coisa mais linda. Com a menininha de sainha, ó. Que eu levanto e eu... E o lacinho na cabeça. Muito pequenininho. Essa aqui... Ai, meus meus. Parece bailarinha. Olha aqui que coisa mais linda. Ó. Fazinho fechado. Sainha. Lindo, lindo, lindo demais. Essa também é RN. Tá acabando, Daniel. Tá acabando, Daniel. Deixa eu tirar logo. Ai, Jesus. Olha essa. Olha essa. Olha aqui. Que coisa mais linda. Olha aqui essa coisa floral. Esse lacinho. O pezinho é daquele que dobra assim, né? Reserva. Também é da Kafka, baby. Cuidado pra não cair. E também ele RN, tá? E por último de roupinha essa aqui tipo gola polo, ó. Mas é um vestidinho e um bórezinho. Gente, é bóre, é báre. Aqui no Ceará eu só vejo o pessoal chamado báre. Eu também escuto muita gente assim do sul chamando bóre. Vocês estão entendendo o que eu tô falando e esse é o português que é pra entender. Entender o que a gente tá falando. tá? Desculpa. Mas tá aqui e fecha também no final. Muito lindo. Sapato eu vou mostrar correndo. É tanto sapato? Ó. Sapatinho assim pretinho com lacinho tudo novo. 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 Zero. Daniel bagunçou tudo. Olha esse amarelinho de onça. Ela nunca usou esse. Nunca. Deu na caixa com a etiqueta e tudo. Ó. Todos tem caixa. Detalhe, todos vieram nas caixas. Agora o Daniel que já espalhou caixa por tudo. Esse aqui, ó. Vou tirar da caixa agora. Olha esse. De oncinha e lacinho preto. Ó. Tudo isso presente de herança. Esse aqui tá bem velho, ó. Dentro da caixinha. Gente, esse aqui é muito pequenininho. É 13, eu acho. Ai, eu não sei que numeração é essa, mas é muito pequenininho. ó. Lacinho. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Traz mais. Tu levou todos pra mamãe. Esse aqui, gente, olha. Ó. Coisa mais pequena da vida. Esse aqui. Tem que correr que o vídeo vai ficar maior que 10. Muita herança que a Laura ganhou. Por isso que eu vou ter que comprar pouca coisa também. Né? Essa aqui, rosinha. Coisa mais linda. Essa aqui que parece essa rosa, mas é preta. Tudo na caixa. Papai? Papai, não. Ó. Tudo isso pra Laura, gente. Deus não é bom demais? Não é? Deus é bom demais. O que é mais? Você vai ver que ele lá tem ainda. Ai, meu Deus. Esse é lindo também, essa sandalinha, ó. Tudo na caixa, ó. Tudo na caixa. Olha essa sandalinha. Que coisa mais pequenininha. E vai ser esse, tem? Tem. Essa aqui é aquelas de paninho mesmo, bem simples. Mas que é ótimo pra usar com recém-nascido. Assim, ó. De paninho. E eu acho que acabou. Acabou. Então, é isso que a Laura ganhou de herança da Marlezinha. e é muita coisa, né? É R&N, então. Muita coisa, muita coisa. Eu acho que todos são R&N, na verdade. E já é uma economia muito grande, né? E eu só tenho que agradecer porque um presente desse aí a gente tem que levantar as músicas e me dizer obrigada! Papai, não. Mamãe, Daniel. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, Daniel. Tchau. Manda beijo. Manda beijo. Tchau, tchau. Tchau.